Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Terceiro vídeo do dia de hoje com muitas informações. Já falei do lateral, né? Do Mirassol que pode estar pintando aí no Botafogo. Falei da série, né? Botafogo estará na Netflix. Será que vai ser um seriado bom do Botafogo? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Mas história tem pra ser contada, né? Espero que mostre também essas administrações, porque o que elas fazem com o Botafogo não tá no gibi. Se inscreva no canal, é super importante aí pro crescimento. Vamos às informações, né? Vamos à informação não. Vamos na parte opinativa do canal de fogo, que é a situação do técnico Marcelo Chamusca. Que, na verdade, eu acho que eles estão olhando tanto pro profissionalismo, de não mandar o treinador ir embora, que estão esquecendo os resultados, de cobrar os resultados, né? O Marcelo Chamusca foi muito mal nesses últimos jogos com o Botafogo, tendo tempo pra treinar. Nas entrevistas também ele anda mal, né? Tipo assim, vendo evolução que só ele vê. E nas contratações, o que mais me preocupa é saber que os times da Série B estão melhor de negociação do que o Botafogo. O Bruno Mezenga, que tava aqui com o caminho pro Botafogo, já tá na rota do Goiás. O Goiás vem se reforçando. O Goiás contratou o Aleph Manga. O Goiás contratou outros jogadores. E o Botafogo não consegue, dentro desse mercado do futebol brasileiro, ser competitivo. Tava no Alisson Farias. Tava disputando o Alisson Farias, que já é um jogador limitado, com o CRB. Então, pra você ver como tá a situação financeira do Botafogo. Essa semana irá ter reforços. Essa semana irá ter reforços, promessa aí do Marcelo Chamus, que é aí da direção do Botafogo. Só que, vamos aguardar pra ver que nível são esses reforços. Se vier Alisson Farias, se vier Rafael Ascarioca, se vier... A gente vai sofrer. Diego, mas a grande preocupação, se o Chamus, que eu for mandar ele embora, é vir outro pior do que ele. E aí tem duas opções o Botafogo. Ou o Luxemburgo, que é um cara mais experiente, ou o Jair Ventura, que já teve passagem aqui. E dentro de uma CRB, ele sabe armar o time da maneira lá defensiva, explorando os contra-ataques. Não é um cara que deixa o vestiário afrouxar. Ele tem o pulso ali no vestiário. Tanto é que, quando tinha o Montilha aqui, Montilha e Camila, ele soube lidar com essa situação. E é isso. Agora, se virem outros aí, Celso Rote, Doriva, outros nomes aí, Galo, aí a gente vai sofrer. A gente sabe que o treinador influencia muito. Sabe que o time é limitado. Mas, se o treinador também for limitado, o time que já é limitado vai ficar pior ainda. Então, essa é a situação aí do Botafogo. Vamos aguardar nessa evolução aí, próximo jogo contra o Vasco, segundo jogo da final aí da Taça Rio. O Vasco sabe das limitações técnicas do Botafogo. E vamos aguardar para ver se o Botafogo vai fazer um bom jogo, vai conseguir essa vitória. Se ganhar por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Vamos aguardar. Estou ansioso aí para esse jogo Botafogo e Vasco em São Januário. Pré-jogo aqui, você já sabe. Então, se inscreva aí no canal. Não deixe para depois, porque a sua inscrição é fundamental. Um beijo. Ótima noite a todos aí para todo mundo. Uma semana abençoada, com muita paz, saúde e prosperidade. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, galera.